Pessoal, boa tarde, então, para todo mundo. Muito obrigado por vocês terem vindo aí. Esse assunto me interessa muito. Na verdade, eu não esperava que ia ter tanta gente, não. Que legal. Então, está todo mundo preocupado com masculinidade e feminilidade aqui, realmente. Então, sejam bem-vindos. Eu sei que tem visitantes aí, tem gente que veio para aprender um pouco mais, talvez convidado para um membro da igreja, ou, de repente, viu a chamada do nosso evento. Mas sejam bem-vindos, vai ser um prazer ter vocês aqui. E eu vou explicar sentado, depois vou ter que levantar. Mas o que a gente vai fazer? Pessoal, falar sobre masculinidade e feminilidade, tem muita coisa para falar. Esse assunto é imenso, imenso. Ele não tem fim. Então, eu tive que pensar em que abordagem a gente poderia dar no nosso programa de hoje. E eu pensei, na verdade, em retomar e aprofundar uma discussão que eu apresentei aqui, deve ter uns dois anos e meio, e que alguns irmãos viram, mas a maioria não. Foi num domingo de manhã, cedo demais, para boa parte dos belo-horizontinos chegarem. E ela não ficou disponibilizada na época na internet, ficou um pouquinho e saiu do canal. A gente tirou do canal por razões práticas. Então, eu queria voltar nisso. A gente não vai discutir, em termos de fundamentação bíblica e de aplicações práticas, tudo o que é necessário saber sobre masculinidade e feminilidade, para você tocar bem relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, com pessoas do outro sexo e também para a vida familiar. Não vamos falar de tudo isso. A gente vai tratar do problema de como a gente vê a perspectiva cristã de masculinidade, feminilidade, gênero em geral e casamento no contexto da cultura atual, em que muitas questões têm sido levantadas sobre a posição cristã. E eu tenho visto que muitos irmãos vêm sofrendo com isso. Sofrendo pela dificuldade de apresentar uma resposta, as críticas à visão cristã clássica, tradicional, sobre isso. Mas um sofrimento interno também, uma dúvida sobre a relevância mesmo da visão cristã de casamento e de gênero e sexo no mundo contemporâneo. Então, muita gente está passando aperto com isso, está sofrendo com isso. Então, a gente vai dar esse enfoque. Isso é importante porque é bom você saber disso. Você não vai sair daqui com os quatro princípios, ou as cinco chaves, para você encontrar o seu papel no casamento. Quem costuma vir aqui na igreja sabe que a gente nunca dá essas coisas. Então, a gente vai fazer uma discussão do contexto e de como o cristão pode pensar gênero e sexo nesse contexto. Mas é isso, então. E a gente colocou esse título. Masculinidade, feminilidade e o casamento cristão. Eu vou precisar de um pedestal também, Breno. Você podia arrumar para mim? Então, gente, existe uma palestra do Labri sobre esse tema, com essa abordagem aí. Masculinidade, feminilidade e casamento. Existe já uma palestra disponível, mas a gente vai apresentar uma versão diferente aqui para quem já conhece. Quem já viu essa palestra? Masculinidade, feminilidade e casamento. Então, vocês viram. Pelo menos a versão que estava lá. Aqui, na verdade, a gente fez uma ampliação, porque tem alguns assuntos que a gente precisa estudar juntos, e naquela palestra vocês não estão reunidos. Mas, para introduzir o nosso ponto, a nossa questão é uma questão fundamental? Seguindo, por que essa questão é tão importante? Então, eu gosto muito de citar esse trabalho da Mary Eberstadt. como o Ocidente realmente perdeu Deus. How the West really lost God. É uma discussão de teoria da secularização, que é uma área de sociologia muito debatida, como e por que a sociedade ocidental está se secularizando. e ela argumenta, apresenta uma teoria nova nesse texto, nesse livro dela, de que a mudança na família não seria um efeito da secularização, mas uma das causas. Então, ela mostra que existe uma correlação entre a mudança das relações familiares e a crise da religião em vários países. Isso faz muito sentido. Eu não pus aqui, mas se a gente citasse o Jonathan Haidt, que é um psicólogo experimental contemporâneo da Universidade do Estado de Nova York, que o povo está citando aí. Se você me segue, você deve ter visto eu mandando ler lá umas quatro ou cinco vezes. Mas não está em português ainda não, mas tinha uma tradução meio... Disseram que não é muito boa. Mas o Jonathan Haidt, ele identificou um número de categorias morais fundamentais que seriam universais. São seis categorias morais e ele tem uma explicação sobre como elas surgiram a partir da história biológica do ser humano. E, segundo ele, as categorias mais favorecidas pelo homem ocidental moderno são as categorias morais, como busca da justiça, ou defesa da liberdade, ou cuidado quando alguém está ferido. são categorias morais que focalizam a integridade dos indivíduos. E existem outras categorias morais relacionadas com o conceito de santidade, de autoridade. E essas outras categorias morais estão associadas com a manutenção do nexo coletivo. E ele observou que, na maior parte do mundo, todas as seis categorias morais são reconhecidas através de doutrinas variadas. Mas, no Ocidente moderno, urbanizado, especialmente nas grandes cidades, essas categorias relacionadas com a vida social estão mais ausentes, ou quase ausentes, e as categorias relacionadas com a integridade individual estão muito presentes. E é muito interessante essa descoberta dele. Segundo ele, o paladar moral humano é o mesmo em todo lugar, são essas seis categorias gerais. mas tem alguma coisa na nossa cultura que enfatiza tanto o papel do indivíduo que você perde o sentido da importância dessas outras categorias morais, como o sentido de autoridade, de hierarquia, de honra, por exemplo, que é uma dessas categorias. Mas, então, isso é interessante porque há muita evidência de que a religião é uma das principais forças na manutenção dessas categorias morais que favorecem o nexo social. Então, existe uma relação entre secularização, que é a questão da religião, no caso, que é a perda da importância da religião na vida das pessoas, na cultura, e o enfraquecimento dos vínculos sociais. Então, existe... Você tem, por exemplo, uma socióloga que observou isso, que a crise da religião está ligada à atomização da sociedade e à perda dos vínculos familiares tradicionais. Mas, por outro lado, você tem um psicólogo experimental como o Jonathan Haidt, que tem uma mega influência hoje no mundo, e ele chegou a uma observação similar. Mas por que isso é importante para nós? Porque, às vezes, o pessoal pensa que a posição do cristão sobre família não tem uma relação direta com a fé cristã, com a defesa da fé cristã. Que isso é uma questão pessoal, individual ou política. Então, você não pode discutir, ou não pode excluir, melhor dizendo, a posição de cristãos que acham que a família tradicional não é essencial, não é importante. Mas isso é uma avaliação realmente errada. A importância da família e dos vínculos sociais para o funcionamento da religião é comprovada e está em uma categoria diferente de economia política, por exemplo. O que você pensa sobre a extensão do Estado e a relação dele com a economia. Tem cristãos com posições diferentes sobre a economia política. Beleza. Aí o pessoal fala assim, sobre família também a gente pode ter qualquer opinião. Não é verdade. não apenas não é verdade biblicamente, como não é verdade em termos científicos, do que se sabe hoje da relação entre religião e do nexo social. Então, é importante dar essa introdução aqui, porque às vezes o pessoal fica pensando assim, ah, isso é moralismo, ficar discutindo o lugar da família, do homem e da mulher na sociedade. Mas tem um vínculo, sim, da visão cristã com a certa forma de organização familiar. E nós vamos explicar isso melhor aí para frente. Mas, assim, só para lembrar, né, gente, Gênesis 1 disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, gados, animais selvagens, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, está em Gênesis 1. E para lembrar, um outro texto que a gente vai citar, vai se referir a ele bastante, que às vezes eu chamo de locos clássicos, né, do casamento cristão. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem de água, o lavar de água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, cada um de vós ame a sua mulher, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o marido. Então, enfim, todo mundo já ouviu isso, e a gente vai ficar com isso na mente enquanto a gente caminha a nossa reflexão aqui. Então, eu queria colocar aqui três princípios que eu acho que a gente pode aplicar para pensar gênero, sexo e casamento. Em primeiro lugar, gente, é criação como ponto de partida, redenção como destino para onde a gente está caminhando, que a redenção nos leva a um propósito, e a ideia de analogia, que é a regra do caminho. Então, eu vou explicar aqui. O que eu quero dizer é que, para pensar gênero e sexo e casamento, a gente precisa da ideia de criação, que é um ponto fundamental da cosmovisão cristã, e pensar gênero como algo criado por Deus. E o sexo, também, como algo criado por Deus. nós precisamos, também, ter uma visão da redenção como sendo a obra divina de nos conduzir ao destino que Deus propôs para nós. Esse destino, nós vamos usar a palavra telos em alguns momentos. Telos é um termo grego que significa fim, propósito, destino mesmo. Então, a gente tem isso em mente. criação é o quê? De onde a gente vem. E o telos, que faz parte, também, de certa forma, da criação, é a razão para a qual a gente foi criado, para onde a gente está indo. E a analogia? A analogia, a questão é a seguinte, existe uma regra divina para o modo de fazer essa jornada? Então, existe. E a ideia é que o homem foi feito a imagem de Deus e, por causa disso, ele é um análogo de Deus. Então, o modo como Deus é e funciona, por assim dizer, deve orientar o modo como a gente funciona. Então, vocês vão ver a gente tratar desses três pontos aqui quando a gente fala de gênero. Mas eu vou começar falando mal de alguma coisa, como eu costumo fazer. Há alguma coisa que as pessoas pensam hoje e que eu chamei há um tempo atrás de ideologia da indiferença. apesar de, às vezes, ser falado de, chamado de diferença. Então, se você abrir reportagens de jornais online, revistas na internet, ou se você conversar com um intelectual contemporâneo, ele vai dizer que esse negócio de ideologia de gênero não existe. Isso não existe, isso é um chilique conservador, não existe ideologia de gênero. Mas existe, sim. Então, assim, eu vou explicar isso de forma bem sintética aqui, mas eu vou dar alguns exemplos importantes para vocês prestem atenção. Gente, ela está relacionada com o feminismo, mas não é meramente o feminismo. O que a gente chama de ideologia de gênero, e, grosso modo, e alguns chamam de teoria de gênero, é a tentativa de compreender historicamente, ou seja, considerando a habilidade da consciência histórica que nós temos. Então, é de a gente entender historicamente a natureza construída dos papéis e definições de gênero, com o fim de promover a emancipação humana. Então, isso existe. Então, eu estou dando uma definição bem genérica de teoria de gênero. é uma tentativa de compreender como factum, como coisa feita, as nossas relações de gênero, tendo em vista a emancipação humana. Então, todo o esforço de interpretar como os papéis de gênero são montados e as forças que instituem esses papéis, então, essa inteligência é a teoria de gênero. Mas, por que a gente chama de ideologia de gênero? Tem um monte de gente que chama, eu não sei por que os outros chamam de ideologia de gênero, eu sei por que eu chamo de ideologia. Porque a ideia de que todas as estruturas de organização, de ordenamento da vida humana são construções históricas, eu considero isso uma ideologia, uma falsa consciência. Então, isso é uma longa história, mas eu já estou cantando a pedra para vocês entenderem. Então, realmente, se isso estiver errado e se os papéis de gênero, as definições e assim por diante não forem meramente construções sociais, mas tiverem uma base natural, então, quem diz que elas são só construções sociais é um ideólogo. Essa é a questão. Então, de uma perspectiva cristã, teoria de gênero é ideologia de gênero. Os cristãos podem estar errados. Mas, do ponto de vista cristão, é ideologia de gênero. Gente, mas, enfim, eu preciso mencionar aqui as etapas, pelo menos no que se refere ao feminismo, que ele foi muito importante para essa mudança cultural, a gente precisa lembrar aqui algo que talvez vocês já passaram no TPM. Alguns falam que tem o feminismo de primeira onda, segunda, terceira e até quarta agora. Então, tem um debate aí do pessoal que fala que tem terceira e quarta. Mas, enfim, a taxonomia mais comum que eu encontrei foi essa. Primeira onda é o quê? igualdade de gênero, sufragismo, a mulher tem uma presença pública aceita, a sociedade, não apenas ficar ali no mundo privado e ter oportunidades abertas para participar, então, da vida pública. Então, isso está da passagem do século XIX para o XX. O feminismo de segunda onda tem a ver com a distinção de sexo e gênero. Quando alguém fala assim, cara, essa questão do feminino é uma coisa feita, é uma coisa aprendida, você não nasce assim. Você aprende, você pode aprender de um jeito e desaprender umas coisas e aprender outras, então, você pode ser um sujeito no processo da constituição, dessa definição de gênero. Então, você tem essa segunda onda que envolve uma distinção entre o sexo e gênero. E aí, a gente tem uma terceira onda, se funcionar aqui. O Du, acho que pulou para frente isso. Podia ver só a posição do... Isso aí, você está pegando aqui? É. Obrigado. Feminismo de terceira onda. Afirmação a partir da crítica do falocentrismo, a partir da crítica do falocentrismo e da indeterminação da condição feminina, quer dizer, a ideia de que a mulher é um... Ela é um infinito aberto, múltiplas possibilidades, que algumas feministas introduziram. Então, a ideia de indiferença sexual e de gênero. ou seja, não existe, na verdade, uma essência a ser descoberta, uma essência da feminilidade. Feminilidade, quer dizer, a mulher é a multiplicidade e existe um contínuo entre o masculino e o feminino, então, a tentativa de dizer que existe uma essência masculina, uma essência feminista é um exagero, é um erro, isso não é verdade, e, consequentemente, é... o pensamento, então, vocês devem ter ouvido essa expressão por aí, é um erro você acreditar no pensamento cisgênero. O que é pensamento cisgênero? A ideia de que você... Cis é porque você está falando de divisão, significa isso, tipo de cindir, tem a mesma raiz da palavra cindir. Pensamento cisgênero é o que pensa que existem dois gêneros porque o gênero é determinado sexualmente, então tem dois gêneros e acabou. Então, isso é pensamento cisgênero. Criou, pois, Deus, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, macho e fêmea os criou. Isso é o pensamento cisgênero. Bom, isso aí é... Não exatamente. Eu vou explicar depois. Mas, enfim, a indiferença, a ideia da indiferença é que, já que é construído socialmente, então você tem múltiplas possibilidades. E, inclusive, a protagonista da realização dessas multiplicidades é justamente a mulher, porque ela vai quebrar os padrões e vai introduzir o múltiplo. E aí significa que você tem um monte de gêneros equivalentes, não tem mais uma polaridade, um que é o oposto do outro. Não existe um gênero oposto ao outro. O que você tem é um monte de coisa. Então, a gente chegou nesse ponto agora e isso está muito associado, agora sim, com o pensamento queer, a teoria queer. Queer significa estranho, e tem um campo de estudos que surge dos anos 70, principalmente para os anos 80, e muito influenciado pelos pós-estruturalistas, que procuram explicar a sociedade como uma rede de centros, muitos centros de poder. Para você mapear uma sociedade, um processo social, você precisa identificar os centros de poder, os centros de discurso, e a forma como o poder está organizado e quem está controlando é o nível mais básico de análise dos processos sociais. Então, por exemplo, duas pessoas podem estar discutindo sobre o que é certo e errado, animadamente. E aí uma pessoa ganha a discussão e fica parecendo que o que ela pensa que é o certo é o certo. Aí o pós-estruturalista, eu estou simplificando a coisa, ele vai olhar essa situação e vai dizer o seguinte, certo e errado não existem. O que existem são estruturas de dominação. Então, a pessoa que ganhou, o que ela fez, na verdade, é fazer com que seu discurso tivesse mais plausibilidade ou se tornasse hegemônico. É isso que ela fez. Então, analisar um debate público é entender quais são as estruturas de poder por trás dos julgamentos que estão sendo feitos. Então, o último nível analítico são as estruturas de poder. Quem ganhou a discussão não existe certo ou errado. Então, ele pode até ter ganhado dizendo que estava certo, mas ele ganhou porque ele teve mais habilidade no jogo da discursividade. E o poder foi concentrado ao redor dele, então, por isso que ele ganhou a discussão. Então, esse tipo de mentalidade, que a gente chama de pós-culturalismo, está associado com esse movimento que alguns conhecem como pós-modernismo. O que eu vou falar de pós-modernismo aqui? Então, isso é uma das marcas do que alguns chamam de pensamento pós-moderno, é essa concepção de poder. Então, o movimento Cui bebeu de várias fontes, eu não vou entrar em detalhes aqui, tem uma palestra do Pedro Dulce sobre isso no YouTube, mas ele bebeu dessas fontes e começou a pensar as definições de gênero dessa forma. Como elas são construídas? Quem diz o quê? Por exemplo, existe um pensamento cisgênero. Quem estabeleceu isso e por quê? Então, a questão é o poder. E aí você começa a explorar. Então, você tem uma ciência da praxis, que é o seguinte, como você pode construir novos discursos, novas instituições, novas práticas, e você quebrar as hegemonias e ter novas experiências de gênero, e de sexualidade, de prazer. Então, isso é a teoria queer. É o campo da teoria queer. É um campo bem mais ideológico. Você for na universidade, tem pensadores, tem acadêmicos que trabalham com a teoria queer. Mas o que é importante entender é que isso, na minha opinião, e na opinião de muitos acadêmicos, por aí você vai encontrar, fuçando universidade, lendo artigo, muitos vão dizer o seguinte, que isso não pode ter o status de ciência que as ciências tradicionais têm. Porque o controle do programa ideológico é muito maior do que em outras ciências. Não é que as outras ciências não têm ideologia, mas o programa da ideologia de gênero é muito forte, porque você tem que garantir a emancipação de qualquer forma. E a explicação correta é a que produzia emancipação. E pronto. Então, é uma forma contemporânea de teoria de poder puro. Então, isso é muito ideológico. É ideológico demais. Então, alguns pensadores, recentemente, chamaram esses estudos, que ficam procurando quem é a vítima e como a gente vai suplantar aquilo e mudar o balanço de poder, de grievance studies. são a ciência da reclamação social, que foi construída. Então, você tem em vários setores esse tipo de discurso. E ele corrompe a pesquisa, porque se você pesquisa uma coisa que, se for verdade, não favorece um programa emancipatório, então aquilo está errado antes de pesquisar, já está errado. porque ele já está fora do programa moral, então você nem pode investigar. Então, tem um estudo, por exemplo, feito há alguns anos, o New Family Structures Study, do Mark Regneros, que é um sociólogo americano. Ele fez um estudo com 15 mil pessoas, 15 mil famílias, sobre o impacto na saúde emocional dos filhos, do impacto do modo de organização afetiva dos pais. Então, ele comparou casais homoafetivos, o impacto que essa relação teve sobre a saúde psicológica dos filhos, e casais heterossexuais, o impacto que isso teve. Então, ele pesquisou 15 mil famílias durante alguns anos. Tinha falhas no estudo dele, mas era o estudo mais bem feito sobre isso até aquele momento. E, se eu não estou enganado, não foi feito um estudo maior do que esse ainda. Resultado. Filhos de... Ele é professor da Universidade do Texas, em Austin, se eu não estou enganado. Acho que você está aí na frente. Resultado da pesquisa. A saúde emocional de filhos que cresceram sob casais homoafetivos era significativamente inferior à saúde emocional de filhos que cresceram debaixo de famílias tradicionais heterossexuais. Não precisa dizer que aquilo deu uma maior confusão. E muita gente foi questionar os métodos de pesquisa, muitos sociólogos. Muitos sociólogos apoiaram, disseram que não tinha nada errado. Uma questão que foi levantada é a seguinte. Vários estudos de má qualidade tinham sido feitos antes desse estudo, todos dizendo que não tinha diferença. e ninguém questionou os métodos. O pessoal só questionou os métodos quando saiu o resultado que tinha diferença. Só isso tem poucos anos que aconteceu essa pesquisa. Inclusive, o autor é um cara bom a descrever um livro recentemente, tem dois anos, um ano e meio, Cheap Sex, Sexo Barato. Publicou pela editora da Universidade de Oxford. É o maior estudo já feito nos Estados Unidos sobre o impacto da revolução sexual na qualidade de vida emocional e dos relacionamentos, principalmente de mulheres e crianças. Foi um estudo bem amplo, tomando como ponto de partida as ideias de Anthony Giddens, da relação pura, o conceito de relação pura. Qual o impacto disso na qualidade da vida emocional e social dos indivíduos? Então, foi fazer essa pesquisa e saíram resultados impressionantes. E aí ele publicou esse livro, Cheap Sex, quem lê inglês aí quiser saber, um pouco de sociologia da sexualidade moderna. É um trabalho do Mark Hagner que não tem nada parecido. É o mesmo cara que fez isso tudo antes. Então, esse tipo de coisa faz a gente pensar que esse processo todo é ideológico mesmo. E o cristão não precisa ficar grilado de olhar e falar assim, nossa, se eu recusar teoria queer, eu estou recusando a ciência. Não. Se você recusar teoria queer, você está recusando teoria queer. É isso. Então, a gente tem que ter essa clareza na mente quando a gente discute esses assuntos. Gente, qual é o problema central desses movimentos aí? É a normatividade. O pessoal tem um problema sério com a ideia de que existe uma estrutura, uma ordem, uma forma que a gente tem que seguir, um conjunto de leis que independe do processo histórico de construção, ou relativamente independente. Esse é o problema da normatividade. Então, eu já falei várias vezes dessa senhora, a Judith Butler. Ela não está querendo vir, não. O livro dela não está querendo aparecer. Acho que a bateria está acabando. Esse livro ainda é hoje o mais vendido no assunto e o mais importante. Virou livro-texto em várias faculdades para falar sobre gênero. Olha ali. Feminismo e subversão da identidade. Então, esse livro é uma referência. Então, a gente está usando aqui como ponto de partida para vocês entenderem algumas coisas. Então, o que a Judith Butler fala sobre normatividade? É professora de literatura inglesa, teoria da literatura e literatura inglesa, na Universidade de Berkeley. Acho que é isso. A noção de que pode haver uma verdade do sexo, como Foucault a denomina ironicamente, verdade entre aspas, é produzida precisamente pelas práticas reguladoras que geram identidades coerentes por via de uma matriz de normas de gênero coerentes. O que ela está dizendo? Que você acha que é menino porque todo mundo disse que se você fizesse certas coisas, isso provava que você era menino. Aí você fez essas coisas. E aí você fez, e as pessoas disseram, você fez porque você é menino. Mas a verdade não é isso, porque essas normas são construídas. Você acha que é menino porque fez isso. É o contrário. Ok? Não é que você era menino e por isso você seguiu certas regras muito bem e a sua essência se manifestou. Não é isso. Não existe a masculinidade. O que existe são práticas instituídas e um discurso e você aprendeu essas práticas, você teve a performance, você agiu como menino e, consequentemente, então, você foi identificado assim. Então, você tem um sentido de identidade. Não, eu sou. Eu sou menino ou eu sou menina. mas, na verdade, você não era isso sempre. Isso foi feito. Ok? É muito importante entender isso. A verdade do sexo é produzida pelas práticas reguladoras. Existe o masculino e o feminino, mas não existe essencialmente. é que tem umas práticas que fazem você se comportar de uma forma, ou, melhor dizendo, regras e exemplos, e você é conduzido a se comportar de certa forma, e aí você fica achando que, se você agiu dessa forma, você é aquilo. Então, é uma ficção. É importante entender que esse é o ponto crucial. É uma ficção. É como um jogo. Então, no jogo, tem a princesa e tem o príncipe. Tem a princesa e tem o príncipe. Tem o vilão. No jogo tem aquilo. As crianças vestem com fantasia. Enquanto elas estão no jogo e fazendo aquilo, elas realmente acreditam que ela é a princesa. O outro realmente acredita que ele é o vilão. E por aí vai. Então, em outras palavras, você está aí há 30, 40, 60 anos se comportando como homem. E isso te leva a pensar que isso é uma identidade que estava dentro de você e saiu. Mas não é. É que você está jogando muito bem. Você aprendeu a jogar, você joga bem, tem 40 anos que você está jogando isso, mas é um jogo. Você não é isso. Porque não existe essa essência. O gênero, olha, Judith Butler, o gênero é sempre um feito. Ela falou do sexo antes e está falando do gênero. É porque o pessoal está questionando a plasticidade do sexo também agora. O gênero é sempre um feito, ainda que não seja a obra de um sujeito, pré-existente a obra. No desafio de repensar as categorias do gênero, fora da metafísica da substância, que é esse negócio que dizer que tem uma essência, que existe a essência do masculino e que um representa bem, o outro mais ou menos, mas ela existe. Então, não existe. Eles estão dizendo que não existe isso. Então, devemos considerar a relevância da afirmação de Nietzsche em genealogia da moral, de que não há ser por trás do fazer, do realizar e do tornar-se. O fazedor é mera ficção. Está vendo aí? Acrescentado à obra. A obra é tudo. Agora, veja que declaração interessante. Não há identidade de gênero por trás das expressões de gênero. Essa identidade é performativamente constituída pelas expressões tidas como seus resultados. Então, isso é interessante. Muitos cristãos ficam aí brigando com o darwinismo, porque o darwinismo supostamente nega que existe um criador. Mas eu já vi vários cristãos que brigam nesse ponto, mas quando eles aprendem na faculdade que o gênero é construído socialmente, e ponto, aí o sujeito fica entusiasmado e fala assim, olha, mais um campo para a gente lutar pela justiça e pela liberdade das pessoas e demonstrar o amor cristão. Aí embarca nesse negócio. Só que isso também é uma negação da criação. Se você entender o que está dizendo ali, é uma negação da criação. Não pode existir um criador se nós inventamos essas identidades ex nihilo, do nada, e na hora que a gente quiser, a gente some com elas e elas, como não existiam antes, continuam não existindo depois. São só coisas que a gente inventou. Então, o criador não está relacionado com isso. Agora, se não existe uma relação entre masculinidade, feminilidade e a obra da criação, como que a gente pode pensar teologicamente sobre essas coisas? Deus não fez esses negócios? Não tem nada a ver com Deus? Então, é um campo inteiro da vida que está do lado de fora da reflexão cristã. Eu estou dizendo para o caso de alguém que cumpre esse discurso. Pode seguir. Então, ele está falando desse livro, Genealogia da Moral. Seguinte. Então, de onde vem essa ideia? É a ideia do Nietzscheana da autonomia. O fruto mais maduro dessa árvore é o indivíduo soberano, o indivíduo próximo de si mesmo, o indivíduo livre da moralidade dos costumes, o indivíduo autônomo e supermoral. Autônomo e supermoral. Porque autônomo e moral se excluem um ao outro. Isso é muito importante. Até um pouco antes dele, Kant e os pós-kantianos ali, no século XIX, na Europa, na Alemanha em particular, o pessoal defendia aquela visão da modernidade iluminista, da autonomia do indivíduo. O indivíduo tem que ser livre. Mas o que é ser livre para esse pessoal? Ser livre é que, usando a própria razão, você discerne normas universais e aplica. Ou seja, ser autônomo é ser moral. Mas, aprofundando um pouco mais a busca de autonomia humana, Nietzsche vira e fala assim, olha, quer saber, não existe nem lei universal. Existe a vontade de poder. Então, o autônomo não é uma pessoa moral. A pessoa autônoma é uma pessoa que simplesmente segue, viaja e faz, impõe a sua vontade. Não existe moralidade. Então, daí, gente, a ideia de que não existe certo e errado no mundo do gênero. Porque quem bebeu de Nietzsche? Foucault e outros pós-structuralistas que ajudaram a construir o pensamento de gênero. Então, não existe essa autonomia. Não tem essa autonomia antiga. O que existe é a vontade de poder e a autonomia do indivíduo. É isso que existe. Então, não existe certo e errado de gênero. Você vai viver isso de um jeito e o outro vai viver de outro jeito. Não tem regra. Não existe regra para isso. Então, isso está na genealogia da moral. Então, não existe natureza humana. Isso é importante. Não existe natureza humana. Exceto a história, que é a capacidade do homem de construir as coisas. Então, o ser humano é um processo aberto. E aí você tem versões populares disso. Eu dei esse exemplo aí. Você deve ter visto esse meme. Viver não é uma questão de encontrar-se, mas sim de construir-se. Olha que meme bonitinho. Vou compartilhar aqui na timeline dos irmãos. Só que isso não tem nada a ver. Como assim? Não é uma questão de encontrar-se. Se Deus fez você, você tem que se encontrar. Você vai se encontrar em Deus. Se ninguém te fez, então você se constrói. Se você acredita nisso, você é um ateu, meu irmão. Isso é ateísmo. Não é possível. Mas é que essas coisas estão por aí. Estão circulando com fotografias bonitas, sedutoras, e assim por diante. Então, para onde vai levar esse discurso? Olha, se a performance, se o gênero é só performance e isso é uma ficção, e vocês viram que a Judith Butler diz abertamente é uma ficção. Existe a obra. Eu sou a obra de mim mesmo. Não tem uma essência antes. É só isso. Então, é uma ficção. Então, gente, a diferença de gênero é ilusória. É por isso que ela deve ser relativizada. A ideia de que tem que ser esses dois, e que homem é de um jeito e mulher é de outro. Isso aí tem que ser relativizado, porque isso tira a liberdade da pessoa de se construir, de ser o que ela quiser. Impede a emancipação do indivíduo. Então, você tem uma ideologia de indiferença sexual. Veja aí. O feminismo busca criar uma sociedade sem gênero, embora não sem sexo, na qual a anatomia sexual de alguém é irrelevante para o que ela é, o que ela faz, ou com quem ela tem sexo. Então, é interessante. O objetivo do feminismo é desmanchar todas as categorizações, porque, com isso, você produz o quê? Veja só. O eu universal. Quer dizer, é um eu que não é definido por nenhuma categoria, não é limitado por nenhuma categoria. O que é isso? O impulso emancipatório. Se tem alguém dizendo que eu posso viver aqui, mas tem uma porta ali que eu não posso atravessar, então, isso está me limitando. Então, se você diz que uma pessoa... Olha, você é X e você não é Y, mas a pessoa queria viver as duas coisas. Quando você diz o que ela é, você impede a liberdade dela. Então, os modernos, para aumentar a liberdade, precisam destruir as categorias de organização da vida, porque aí você cria o quê? Flexibilidade, plasticidade, mutabilidade. É um impulso heraclitiano. Vou falar do Heráclito aí. Muito agressivo. E isso está por trás das revoluções. Esse princípio emancipatório moderno é que está por trás da Revolução Francesa, depois dos levantes que aconteceram na Europa, no século XIX, os vários, eventualmente, as revoluções socialistas. É o mesmo princípio emancipatório. E ele está por trás do movimento queer. Por trás, na frente, dos lados. É só isso, na verdade. Veja lá. Libertação pela indiferença. Então, veja só. A Judith Butler cita uma feminista. A derrubada da heterossexualidade compulsória irá inaugurar um verdadeiro humanismo da pessoa, veja que interessante, livre dos grilhões do sexo. Então, vejam. Por que o sexo é um grilhão? Porque o sexo te prende numa forma. E a forma impede o infinito. Para você chegar no infinito, você tem que quebrar as formas. E o Kierkegaard chamava isso de desespero do infinito. Que é o seguinte, você não tem em Deus o seu infinito, mas você é abertura para o infinito, isso define o ser humano, então você vai tentar construir o infinito. E como você faz isso? Quebrando todas as limitações. E aí, coisas que você, em Deus, poderia ver como bênçãos, que te definem como o seu sexo, viram obstáculos da autonomia. E você tem que arrebentar aquilo para você sair. Então, isso está por trás. É um ódio contra a forma. É um ódio contra limites. Contra a limitação. Está por trás desse movimento. E daí vem políticas associadas com isso. Por exemplo, a ideia de que esse binarismo de masculino e feminino tem que ser superado e você tem que encontrar a verdade que o feminino é multiplicidade. Por que existe o feminino separado do masculino? Porque o masculino foi lá e enquadrou o feminino. E aí isso trouxe uma limitação para o feminino. Mas, na hora que não tiver o homem ali para atrapalhar, o feminino vai se manifestar como o quê? O infinito. Então, o infinito feminista é essa libertação. Daí que a busca feminista hoje é muito religiosa, é mística. Existe uma expectativa escatológica de que, atrás da próxima esquina, vai ter essa transformação e nós vamos abandonar a era presente, e nós vamos entrar em uma nova era em que as mulheres podem ser qualquer coisa. Então, isso é uma esperança religiosa, que substitui a esperança cristã. Essa tentativa de romper todas as... Atenção. Não estou falando aqui de luta por igualdade, simplesmente em condições de trabalho, por exemplo, de acesso a profissões e tal. É mais do que isso. A vanguarda do movimento não vai ficar satisfeita com esses pequenos avanços. A vanguarda do movimento está procurando a nova criação, o novo reino. É uma coisa bem maior. Bem mais ampla. Então, por que o feminino escolheu a indiferença? A diferença essencial no sentido cisgênero, que é a dualidade, isso é um argumento da Lucy Irigaray. Vem da vontade masculina que fixa a feminilidade. É por quê? Porque o homem dá nome para a mulher, lá em Gênesis. Então, ela usa isso como referência para debater a questão. Então, Deus faz a mulher e apresenta para Adão. E Adão fala, essa é a carne da minha carne, o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, será chamada varô, porque do varão foi tomada e depois ele chama ela de Eva. Então, o homem está dando nome. Então, esse é o problema. É que a mulher quer se definir, quer dizer, ela não quer ser definida pelo homem. Então, ela prefere se manter indefinida. Ou seja, ela pode ser qualquer coisa. Ela é uma coisa agora, outra coisa depois. É não ser definida. Por quê? A definição é um ato de violência. Você cola... Rubem Alves tem um texto interessante que ele fala isso, que a gente escreve palavras no corpo das crianças. Ele é muito poético. O que é escrever palavras no corpo das crianças? E a gente tira a liberdade delas. É porque a gente fica dizendo para elas o que elas são antes de elas resolverem o que elas vão ser. A gente fica dizendo. Mas o Rubem Alves está errado. Você já estava gostando. Ele está errado. É bonito, mas está errado. Você tem que dizer assim. Esse é o caminho clássico. Aristóteles diria isso, que se você não ensinar para as crianças a virtude, quando elas forem adultas e já tiverem se apaixonado pelo vício, você não vai mais ensinar. Ok? Então você tem que escrever sim. Desculpa, o Rubem Alves. Tem que escrever sim, porque isso aí é muito russoniano. Tipo assim, a sociedade que corrompe as crianças, elas já vêm puras e vai dar tudo certo. É só deixar elas fazerem o que elas quiserem. Você vai ver, vai virar um capeta. A diferença essencial, então, vem do homem, é que fixa, o homem fixa a questão ali. Então existe uma suspeita contra as palavras femininas. O homem dizer o que eu tenho que fazer, não vou dizer que não seja sem razão. Só estou mencionando. Na indiferença, quer dizer, se não tem mais diferença de masculino e feminino, se a gente desmascarou essas categorias, esse discurso, então eu estou livre do homem, a mulher está livre do homem. Acabou. Só que aí o que acontece? A experiência histórica mostra que quando a mulher toma essa opção de ser qualquer coisa, quando você pode ser tudo, você não é nada. Efetivamente é o que acontece. Ou então você tem que se definir como alguma coisa que é o oposto de uma mulher feminina. Por que a mulher feminina? Por que ela é desse jeito? Porque ela foi enquadrada pelos padrões masculinos. Agora, geralmente, isso é uma questão anedótica, geralmente, quando uma mulher decide que ela vai se libertar dos padrões masculinos de feminilidade e ela quebra os estereótipos da feminilidade e fica ao contrário de tudo, ela fica parecendo com o quê? Pronto, não precisa dizer mais nada. Óbvio, não é? Acaba acontecendo isso mesmo. Isso acaba provando o ponto. Pode seguir. Veja o que diz Abraham Kuyper nesse livro, Calvinismo. Uma vez eu postei isso aí, deu muita confusão. Mas veja o que o Kuyper diz no livro. O modernismo, que nega e abole toda a diferença, não pode descansar até ter produzido mulher-homem e homem-mulher e colocar toda a distinção em um nível comum. E colocando toda a distinção em um nível comum, destrói a vida por colocá-la sob a maldição da uniformidade. Olha que legal. Exatamente o que a Judith Butler está propondo. A maldição da uniformidade. Um tipo responde por todos. Uma posição é o mesmo desenvolvimento de vida e por aí vai. Então, é meio que isso era previsível. Porque se Deus fez a... Pensa bem, gente, é um ponto teológico. Se Deus fez a diversidade da criação, uma pessoa que se rebelou contra Deus, qual vai ser a forma que ela vai usar na prática? Porque ela não pode atingir Deus. Então, como é que ela vai negar as obras de Deus? Negando a diversidade. Se Deus fez assim, o que o pecador vai fazer é o contrário. É esperado. Então, você tem esses movimentos aí na cultura acontecendo. Ele escreveu isso aí em 1898, se não estou enganado, é quando as palestras sobre o calvinismo foram apresentadas ou um pouco antes. Então, gente, conflito. Essa é uma outra dimensão da ideologia de gente. A primeira é a negação da normatividade e a submersão da diferença. Vira uma ideologia da diferença. Curiosamente, você vai dizer assim, ah, não, mas esses movimentos eles defendem a diferença, a diversidade, não é isso? Não é paradoxal? Mas o que eles estão querendo dizer na verdade? É que qualquer coisa serve. Então, de que modo que você promove, você dissolve o valor das distinções? É quando você diz que as distinções não servem para nada e que você pode ser qualquer coisa. Então, o objetivo do discurso da diversidade é, na verdade, negar que exista uma estrutura normativa. Esse é o ponto. É negar que exista uma estrutura normativa. A gente precisa entender isso. Senão, como dizem os antigos, você vai ser engalobado. Você vai ver o pessoal falando da diversidade e não vai perceber o que está acontecendo. Enfim, agora tem o problema do conflito também, o que o John Milbank chama de ontologia de violência. John Milbank é aquele cara ali do lado do Doivitt com a cara de bravo. Eu conheci umas pessoas que conhecem ele e disseram que é assim mesmo, sempre. Então, Herman Doivitt e John Milbank. Eu não vou falar muito do trabalho dele, mas eles trouxeram umas contribuições legais. Uma delas é a ideia de que os modernos entendem a liberdade como o lugar onde você faz o que você quiser. Isso é importante compreender. Em outros momentos da história, o conceito de liberdade não era isso, necessariamente, que liberdade é você fazer o que você quiser. Liberdade teria a ver com realizar potenciais que você tem. Então, é uma coisa mais normativa. A ideia dos modernos é de que liberdade é arbítrio. Se eu tenho um campo, esse campo é meu, se eu quiser tocar fogo nele, eu toco, ninguém pode falar nada porque ele é meu. Ou seja, liberdade é o campo do arbítrio e ali eu sou absoluto, eu faço o que eu quiser, como se eu fosse Deus. E essa é a visão de liberdade individual, meu corpo, minhas regras. É esse conceito, exatamente, o conceito moderno de liberdade. Então, o homem é autor de si mesmo, a sociedade é uma construção histórica. O que isso significa? Que o meu espaço, eu sou absoluto, e no espaço do outro, o outro é absoluto. Então, é difícil a gente interagir, porque como que um ser absoluto vai se unir com outro ser absoluto? Vai dar conflito. Ok? Se o que eu sou, eu digo sozinho quem eu sou, eu me defino, o outro não pode participar da minha autodefinição e nem eu participar da autodefinição dele. Então, a gente fica isolado. Nossas autodescrições, nossos projetos de vida são separados. Isso é o quê? Atomização social. Muita gente estuda esse treco. Charles Taylor, por exemplo, tem artigos sobre isso. A gente vive em uma sociedade moderna liberal que tende cada vez mais à atomização. Quer dizer, cada indivíduo mais isolado, separado do outro, os indivíduos em choque entre si. Daí, gente, a minha identidade tem muito a ver com eu excluir o que está fora. Aqui dentro eu sou absoluto e lá fora eu não posso nada. Então, não tem diálogo. Pode seguir. Então, veja só. O John Milbeck, falando de novo do Nietzsche, muita coisa passa pelo Nietzsche, ainda que não venha dele. Ele diz o seguinte, Nietzsche estava certo na medida em que o cristianismo é singular ao recusar a realidade última a todos os fenômenos conflituais. Então, essa é a ideia de que lutas de poder é o que está por trás de todas as relações sociais, do certo e errado, das instituições, dos padrões de beleza e de feiura. O que está por trás disso são relações de poder. Gente, Nietzsche foi um dos principais articuladores disso que, como eu disse, foi bater em Foucault e no pós-modernidade e na teoria queer e tal. Ele foi um dos articuladores disso. Mas o que é interessante, o John Milbeck foi estudar essas ideias e ele notou o seguinte. O que essas visões dizem? Que na base da estrutura social está a guerra. A guerra é o fundamento de tudo. A nossa sociedade está organizada desse modo porque os conflitos entre os indivíduos e os choques que nasceram da vontade de poder finalmente levaram a esse arranjo social. Aí depois vem uma ideologia para dizer para você que isso é bom. Mas se você lê o seu Foucault, você sabe que é tudo um jogo de poder, que não existe o bem e o mal. Isso é o resultado já da guerra que já aconteceu, já teve os vencedores, os vencedores que começaram a dizer o que era certo e o que era errado. Aí você nasceu nesse ambiente, aprendeu isso, e aí você acha que a sociedade foi organizada assim porque tem coisas boas e coisas ruins. E as coisas ruins são as que ficaram fracas e as coisas boas as que ficaram fortes. Pronto, você aprendeu isso aí. Mas tudo é luta de poder. Então, o John Milbank fala assim, cara, o cristão não pode ter essa visão da sociedade. Quer dizer, se existe um Deus bom que criou esse mundo, como que lutas de poder e a mera vontade de poder estão na base de todas as relações sociais? Nós não vamos negar que esteja presente e tenha um papel, mas isso é o fundamento? Quer dizer, o conflito de poder é o criador das relações sociais? É a fonte de tudo? Porque se for a fonte de tudo, qual é a melhor estratégia para resolver os problemas? Pelo menos o que é problema para você, que talvez para o outro não é. É a guerra, a luta. Ok? A luta. A luta é a estratégia fundamental. Tudo vai se resolver através da luta. Então, essa é a religião do conflito, é a dialética. Você ouviu falar de Marx? É a religião da guerra, do conflito original. Por trás de tudo tem um conflito original. Tem várias versões disso, não é só Marx, obviamente. Então, veja só. Marx citava, mas não só ele, Nietzsche citava Heráclito. A guerra, Pólemus, é o pai de todas as coisas, rei de tudo. De uns fez deuses, de outros homens, de uns escravos, de outros livres. E assim, você tem a diversidade, mas a diversidade é o quê? Imortais, mortais, mortais, imortais. A vida destes é a morte daqueles, e a vida daqueles a morte desses. O que está na base de tudo? A guerra, o conflito, o choque de poder. Quem é mais poderoso vence e dá as cartas. E assim, você tem as categorias para organizar a vida. Então, essa visão, gente, é uma visão essencialmente pagã. E isso é o que John Milbank chama de ontologia da violência. A violência está no fundamento da ordem social e das definições de certo e errado e de estrutura que os homens têm, que os seres humanos têm. E essa ontologia de violência, segundo Milbank, na reconstrução histórica dele, é que foi, ela foi recuperada pelos pensadores modernos, de Maquiavel para frente, ela é recuperada e entra na construção das ciências humanas modernas. É por isso que você vai estudar no Departamento de Ciências Humanas e você vai aprender lá um certo cinismo sobre as reivindicações de bondade, beleza e verdade que visões mais tradicionais como o cristianismo apresentam. É um cinismo que tenta sempre ver por trás do que as pessoas estão dizendo a realidade. E o que é a realidade? Um jogo de manipulação. Aí o jovem entra na universidade e aprende a olhar o mundo desse jeito e se sente muito sábio comparando com a mãe, com a vovó, com o pastor da igreja e tal. E fica muito sábio. Nossa, agora eu estou entendendo a verdade. Aí ele chega assim e já começa a analisar as relações de poder. Tudo são as relações de poder no final. Aí o C.S. Lewis diz uma coisa interessante no livro Abolição do Homem. Olha, se tudo for transparente para você e você sempre vê o que está por trás, uma hora você vai ter um problema. Porque se tudo for transparente, quando você olhar, o que você vai enxergar? Se tudo for transparente? Nada. Porque não tem nada lá atrás. Então não pode ser tudo transparente, tem que ter um fim. Ok? Está lá na Abolição do Homem. Quem quiser, vale a pena ler. Então, o que é isso? Agonística. Isso aqui é um pensador pós-moderno. Jean-François Lyotard, que escreveu o pós-moderno. É um clássico. Então ele fala isso. O que é agonística? Agonística é a guerra. Agon é a guerra, em grego. Então, as teorias modernas são teorias agonísticas. Por quê? Porque elas estão sempre procurando a guerra, que é a verdadeira causa das coisas. Você vai ver isso no marxismo. Você vai ver isso no liberalismo democrático contemporâneo. no neomarxismo, na teoria queer, você vai ver isso, no feminismo de segunda onda e terceira onda. Todos esses movimentos bebem dessa mesma tradição heracletiana, que é o conflito como categoria analítica final. Gente, por que é tão importante entender isso? Porque na hora que você fala assim, cara, a gente tem que discutir gênero. Se sua mente for infectada por uma ontologia de violência, você já vai começar a discussão errada. Eu estou falando como cristão. você já vai começar errado. Se o seu ponto de partida é o nosso maior problema é a opressão e os discursos de poder. Esse é o problema. A gente tem que desmascarar. Vamos dialogar para desmascarar os discursos de poder. Não. Isso está errado. Não estou dizendo que você não vai desmascarar os discursos de poder, mas se isso é a sua explicação básica das coisas, então está errado. Porque aí você não tem uma ontologia trinitária, você tem uma ontologia de violência para explicar o mundo. Então, como você vai resolver o problema de homem e mulher usando isso? Você vai acirrar conflitos. Então, gente, a identidade pessoal se obtém por meio da autonomia e da luta. Como você constrói a sua identidade? Confrontando os discursos que te impedem de ser quem você quiser. Então, veja só. Vamos pegar uma área que promove muito isso, a sociologia contemporânea. Então, Christian Smith é um sociólogo da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Escreveu um livro recentemente, publicado pela editora também da Universidade de Oxford. O título é O Sagrado Projeto da Sociologia Americana. Não tem em português, mas foi tema do encontro avançado da BC2 na semana passada. O projeto sagrado mais profundo da sociologia é mais plenamente e acuradamente descrito como se segue. A sociologia americana, e ele diz, a certa altura, que ele acha que isso aplica à sociologia em geral no Ocidente, mas a amostragem dele foi só à sociologia americana. Ele fez uma pesquisa documental. Ela está comprometida no coração com o projeto visionário de efetivar a emancipação, igualdade e a afirmação moral de todos os seres humanos como agentes autônomos, autodirigidos, individuais, capazes de viver suas vidas como desejarem pessoalmente, construindo suas próprias identidades favoritas, entrando e saindo de relacionamentos como quiserem e desfrutando igualmente da gratificação de prazeres experienciais, materiais e corporais. Então, ele interpreta isso como sendo o sagrado durkheimiano da sociologia moderna. E por que isso é importante para nós? Porque boa parte da teoria social moderna, enquanto está tentando explicar os processos sociais, está, na verdade, doutrinando a sociedade para que ela aceite a ideologia de indiferença em nome da emancipação humana. Então, antes de discutir qualquer coisa de casamento na Bíblia, você tem... Você tem que compreender isso. Eu ia dizer alguma coisa mais pesada, do tipo, você tem que se liberta, sua mente tem que se liberta desse demônio. Mas é isso. não é que a emancipação é errada. A emancipação é uma coisa boa, desde que ela não leve à sua autodestruição. E esse é o problema da modernidade, é que ela é contraditória. E não fique com raiva de mim, Marx também dizia que a sociedade capitalista é contraditória. A gente só está dizendo que a contradição é outra. Então, enfim. Seguindo. Então, esse é o ponto, é o conflito. Olha o próximo meme aí. Não é um meme, não é um cartaz. Práxis, formação humana e a luta por uma nova hegemonia. Então, esse tema é muito forte, a luta. O sujeito entra na faculdade, ele é cooptado para uma luta, e essa luta vai dar uma razão para ele viver. Ele está ali, é um adolescente, não sabe bem o que fazer da vida, entrou na faculdade, de repente tem uma razão de viver, todos os jovens estão lutando. Então, eu vou lutar também, porque aí você fica vivo, tem uma causa. você está fazendo alguma coisa. Mas, que luta? Que luta? Tem que saber que luta é essa, de onde saiu essa luta? É a luta heraclitiana. Então, se você é cristão, não dá para entrar nessa luta. Você pode lutar, mas a nossa luta é outra. Não é isso que fala lá em Efésios? Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue? É outra luta. Tem impacto histórico, sim, não é alienação, não. Mas é outra luta. Gente, então, vamos lá para as regrinhas. Agora que eu já fiz a primeira parte. Primeiro, então, a regra da analogia. Vamos lá. Regra da analogia. Então, João 17. Veja que o Ricardo Barbosa, que é pastor da Igreja Presidiana do Planalto, lá em Brasília, o que ele diz? Sobre João 17. Essa súplica de Jesus por unidade, na oração sacerdotal, Jesus ora pelos discípulos, leva-nos a um universo que transcende nossa capacidade de compreensão. Nessa oração, Jesus se coloca a si mesmo, na sua relação com o Pai, como referencial da unidade proposta. A afirmação, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, remete-nos ao mistério da trindade, como modelo de relação e unidade. É um convite para que a relação que o Pai, o Filho e o Espírito Santo gozam entre si seja também compartilhada com a Igreja. Buscar compreender a trindade a partir do que ela é na relação que nutre entre si constitui a grande tarefa da Igreja para descobrir sua própria natureza. Quando Jesus afirma eu e o Pai somos um, está demonstrando atenção para isso. A indivisibilidade da trindade é a impossibilidade do individualismo autônomo. Por um lado, ele afirma a sua identidade como pessoa, mas também define que essa identidade não existe sem o Pai e o Filho. Ele afirma a mesma coisa quando diz quem vê a mim vê o Pai. É impossível ver o Pai sem ver o Filho ou vice-versa, mas é impossível ver o Espírito sem ver o Pai e o Filho. É assim que Deus se revela nas estruturas como um ser em comunhão. Gente, termos muito simples. Então, se a trindade é a fonte da realidade como nós conhecemos, então veja como funciona na trindade. Existe diversidade e existe unidade. Existe uma ordem, porque o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai, ainda que ele seja o mesmo Deus. Sendo o mesmo Deus, eles têm unidade, mas sendo o Pai, Filho e Espírito, eles são diferentes. E essa diferença tem uma estrutura. Mas existe algo muito importante junto com isso. É que o que o Filho é é definido pelo que o Pai é, e o que o Pai é é definido pelo que o Filho é. Então, o Filho é o Filho do Pai. E o Pai não seria Pai, Karl Barthi fala sobre isso, se ele não tivesse um filho. Então, o que é o ponto? É que a pessoa, e a origem da visão ocidental de pessoa tem muito a ver com a doutrina da trindade. A pessoa não é definida pela liberdade dela, é definida pelas relações que a constituem. E não porque ela escolheu, eu serei isso, eu serei aquilo. Não é assim. A gente é poroso e interconectado. Deus é assim, ele fez o mundo assim. Então, a ideia de que você vai construir a identidade lutando contra alguma coisa é falsa. Porque a primeira personalidade existe eternamente, que é a personalidade divina, não como conflito, mas como serviço mútuo, como mútua definição, e não só autodefinição. Quer dizer, pensa nisso. Se para existir um eu você tem que entrar em conflito e você emancipar, como que existe a trindade? Não seria possível. Então, essa é a ontologia social cristã. Não é a ontologia de violência, é a ontologia de xalom. É uma outra visão. O que seria isso pensar para nós? É que a mulher e o homem não devem pensar assim, para eu ter um eu, eu preciso recusar as coisas de fora. Então, o que as mulheres dizem que eu sou não importa, ou o que os homens dizem que eu sou não importa, ou o que o meu marido ou a minha mulher diz não importa, e assim por diante. Isso é que está errado. Isso é exatamente o que é impossível. É a ideia de você definir o seu eu de forma totalmente autônoma, independente das relações de amor. Não vai dar certo. Você vai cristalizar como uma pedra. Você não vai ter um eu vivo. Você vai virar outra coisa. Então, isso é muito importante para a gente entender por que não dá para comprar esse discurso moderno de gênero. porque o que ele propõe para definir a identidade de cada um e para a mulher definir quem ela é é um processo de conflito, um processo agônico de conflito, de negação do que o outro diz, o que o outro diz não conta, não vale, eu é que digo quem eu sou. E isso é totalmente contrário à visão bíblica de um diálogo divino, em que o que um é e o outro é são definidos dentro da relação, dentro do diálogo. Então, você não vai descobrir primeiro quem você é para depois conversar com o que está do lado de fora. Não existe isso. É uma ficção. Isso é uma ficção. Então, isso é a visão cristã de Deus. Pode passar. Quem já tem acompanhado aí na igreja o discipulado deve ter visto isso aqui. A gente estuda a trindade. Mas isso tem a ver com a questão de... a questão da ontologia social. Quer dizer, o que a gente vê é o ícone, né? Existe a relação do pai e do filho no Espírito Santo. E o amor intertrinitário é aquilo para o qual a gente é chamado, né? Pode seguir. Então, o que é ser cristão? É você ser... crer em Jesus e você ser incluído na relação. Está vendo ali, o circulozinho da igreja? A gente é adotado porque a gente é incluído dentro desse relacionamento. É isso que torna a gente, que dá para a gente uma identidade. É esse processo de adoção. Quer dizer, o que precisa haver, ao invés de ser... Ninguém diz quem eu sou, eu digo quem eu sou, na verdade, é um outro processo. É um processo de abertura, de hospitalidade, de interpenetração. Daí que a gente fala de analogia, né? Pode seguir. Então, gente, ontologia social cristã. Unidade na diversidade tem caráter útil. A sociedade humana é uma analogia da sociedade divina. Então, a chave é participação. Nem indiferença, nem conflito essencial, mas reciprocidade. Esse é o ponto crucial aqui para nós. Reciprocidade. Isso é um princípio. Como é que o homem vai saber o que é ser homem e como a mulher vai saber o que é ser mulher? Então, atenção. É necessário reciprocidade. Relação com os iguais e relação com os diferentes. Na reciprocidade vai ser descoberto. No casamento, é na reciprocidade que isso vai ser encontrado. Então, daí que a ideia de complementaridade é tão importante. É por isso que ela é fundamental para a gente entender essa estrutura. É importante você não embarcar na ideia de que você tem que negar o discurso do movimento político oposto simplesmente para você saber que você é. Não é isso. Essa ideia é um erro. Então, assim, isso vale para os homens e vale para as mulheres. Você não pode se definir meramente em oposição ao outro gênero ou ao outro sexo ou negando o que o outro diz. A questão é como a comunidade pode ser construída incluindo essa diferença. Esse é o jeito de descobrir o que é masculino e feminino. Essa é a pergunta. Olha para a trindade e fala assim, ok, lá existe a comunhão, existe a relação. Então, a questão é essa. de que modo a diferença pode ser celebrada dentro de uma relação em que os dois participam e que algo do que o outro diz sobre mim me ajuda a entender quem eu sou ao invés de só eu dar a minha identidade, que é o caminho moderno secular. Isso é difícil, mas esse seria o caminho. Então, lembra assim, Lúcia Irigaray. O que a mulher precisa fazer? Recusar o logos masculino porque é ela que vai dizer quem ela é. Então, eu vou te dizer uma coisa, irmã. Se você comprar essa ideia, o contrário vale para o homem também. Se você compra essa ideia, a possibilidade, não apenas a possibilidade de você encontrar o seu eu vai diminuir ao invés de aumentar o seu verdadeiro eu. Porque a gente precisa de um olhar de fora para enxergar a gente, não basta o nosso. mas não somente isso, o relacionamento com o outro sexo vai ficar eventualmente impossível. Vai ficar impossível. Então, tem que existir uma conversação, tem que ter reciprocidade. Então, isso vem da ideia da trindade como base para a visão cristã de sociedade. Isso se aplica a não só marido e mulher, pais e filhos, amizades, estrutura da igreja, um e muitos. Paulo fala que é um corpo, mas tem muitos dons. E para a sociedade como um todo. É a base da visão cristã de sociedade. Segundo ponto. Santo Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, muito conhecido, em que ele fala da igreja como Jerusalém e da cidade dos homens como Babel. É conhecido isso. Tivitas Dei, Tivitas Mundi. O que caracteriza Tivitas Mundi, a cidade dos homens? Então, ele fala Dois amores fundaram duas cidades. O amor próprio levado ao desprezo de Deus à terrena e o amor a Deus levado ao desprezo de si próprio à celestial. É lá embaixo, veja ali, em negrito. Na cidade dos homens, terrena, seus príncipes e nações avassaladas vencem sobre o julgo da concupiscência de domínio, o desejo de poder, daí que vem, de Agostinho. E nessa última, em Jerusalém, servem em mútua caridade. Então, isso é importante. Quando você adota o conceito moderno de liberdade que eu vou fazer o que eu quiser e ponto, isso vai levar ao conflito social mesmo, vai levar à reconciliação. Então, não dá para descobrir masculinidade e feminilidade usando os métodos modernos, agônicos, da vontade de poder e depois achar que vai dar para casar e funcionar. Não dá. Não vai funcionar. Gente, entendam isso muito bem. Se você tentar substituir o complementarismo bíblico, para uma ideologia feminista moderna de autonomia individual e assim por diante, isso vale para feministas e para feministas também, preciso dizer. Se você tentar substituir por essas categorias e depois tentar viver juntos os dois, não vai funcionar. Isso vai dar problema. A não ser que um dos lados se torne uma versão de você. Aí, talvez, talvez funcione. Vamos lá. gente, a regra dois. Aí, eu só vou mencionar isso aqui, não era o nosso ponto crucial hoje. O que é a regra dois? Eu mencionei aí, além da analogia com a divindade, a natureza humana foi criada. Não é isso? Está lá em Gênesis capítulo 1. A natureza humana foi criada. Então, isso significa que a gente tem que dar valor para a natureza, gente. Esse é um outro problema do pensamento social moderno. Na ânsia de romper as definições categoriais para garantir a emancipação dos indivíduos, você combate todo o pensamento que afirme que existem aspectos da masculinidade que são naturais ou biológicos e que tem aspectos da feminilidade que são naturais ou biológicos ou que tem aspectos da vida social que tem uma base natural, por exemplo, considerando a ciência moderna e uma base evolutiva. Quando você diz essas coisas, o que o pessoal diz? Responde. Você está naturalizando comportamentos sociais para justificar esses comportamentos. Você está naturalizando. E aí, quando fala assim, você está naturalizando, é um pirim-pim-pim. Então, é um encantamento. E aí, você liberta aquela força maligna da biologia. Mas, gente, na verdade, não. Seja a partir da ciência moderna, seja a partir da escritura, nós somos parte do mesmo sistema biológico. Nós temos, possivelmente, ancestrais comuns e as mesmas leis biológicas que levaram à diversidade biológica da Terra valem para nós. diferentes. Então, não faz sentido fantasiar que todas as regras da vida social tenham sido inventadas arbitrariamente na história. Isso é wishful thinking, como dizem os americanos. Em outras palavras, é a Disneylandia. Não existe isso. Então, você tem que olhar para a realidade biológica. Tem que considerar a realidade biológica. Então, isso é a questão da natureza. sexo e gênero são naturais, essenciais e complementares. É por isso que eles estão aí. Tem uma base natural. Então, o cristão precisa enfrentar esse fato. E os homens e mulheres têm que enfrentar esse fato. Pode seguir. Veja aí, Paul Helmer. É um ensino bíblico. A graça edifica... Perdão, da tradição cristã. A graça edifica sobre a natureza. Essa é a posição histórica da igreja. A graça edifica sobre a natureza. Jesus veio salvar o que ele criou. Então, o que quer que o evangelho esteja ensinando é alguma coisa que tem ressonância e correspondência com a natureza. Deus veio salvar o mundo que ele criou. Então, como que o cristão vai pensar em esquecer a biologia? Por exemplo, quando ele vai pensar relações de gênero? Não faz sentido. Pelo contrário, o cristão deveria considerar até mais esse aspecto. não significa subserviência à biologia. A gente pode ser mais do que biologia, gente, mas menos não. Menos que biologia a gente não é. Então, a biologia está aí para ser transcendida, mas não para ser negada. Isso é importante. Então, a mulher pode ser mais do que mãe? Pode. Claro que pode ser muitas coisas. mas ela não pode ser mulher se ela estiver brigada com a maternidade. Não pode. Porque aí ela está querendo ser menos. Ela pode ser mais, mas não pode ser menos. Eu não estou dizendo que se você não é mãe e você está faltando alguma coisa, não estou dizendo isso. Mas se você estiver brigada com isso, então aí você está em luta consigo mesmo. Isso é uma contradição. É uma irracionalidade. Não é possível. Você não pode estar em conflito com a sua estrutura natural. Você tem que abraçar a sua realidade biológica e seguir a partir dela. Caminhar a partir dela. Repito isso. Você pode ser mais que biologia, mas não menos. Você pode transcender a biologia, mas não negar. Então, esse é um ponto. A graça une com a natureza. Então, o cristão vai perguntar assim, ok, como ser homem e mulher cristã? É mais do que ser só macho e fêmea. Mas não é menos. Não pode ser menos. Então, vejam só. Dia de Trichbonhofer. O significado natural do evangelho tornou-se intransparente e a igreja evangélica perdeu a palavra clara e orientadora para as ardentes questões da vida natural, deixando muitas pessoas sem resposta e auxílio em decisões vitais. Então, ele falando sobre a época dele, essa falta de correlação do evangelho com a natureza, com a biologia, com a história, e assim por diante, com a política. Então, a gente tem que fazer essa conexão. Não pode deixar de fazer. Os gnósticos negavam isso, eles negavam a matéria. Tem um texto gnóstico, o Evangelho de Tomé, em que a certa altura, nesse Evangelho de Tomé, que todo mundo sabe que é o Evangelho gnóstico, uma das razões, são as doutrinas que eles ensinam, são doutrinas que surgiram no século II, III, depois de Cristo. Mas o Evangelho de Tomé, a certa altura, tem uma mulher seguindo Jesus e Pedro critica. Sempre sabe por Pedro. Aí Jesus fala assim, olha, não é para impedir, porque toda mulher que me seguir se tornará um homem e herdará o reino de Deus. Por que essa ideia? Por causa da ideia de que existe uma coisa suja, inferior, ruim, na estrutura biológica. Então, o ideal, claro, era um negócio de um texto mais machista, machista nos padrões atuais, então a mulher, ela tem que se tornar homem, porque ser homem é ser mais racional, e aí você fica menos emocional, menos ligado à matéria e tal. Enfim, mas o ponto que eu acho que é importante considerar é a blasfêmia do Criador. Quer dizer, você olha as coisas que Deus criou e fala assim, isso não presta. Isso não interessa, isso tem que ser superado. Vocês lembram da Galey Rubin dizendo que a gente tem que chegar naquele ponto em que os indivíduos se libertam dos grilhões do sexo? Como assim os grilhões do sexo? Se Deus criou e é bom, não é grilhão. Está errado. Não pode estar certo isso. Então, você não pode recusar a forma material da vida. Isso é a blasfêmia do Criador, a blasfêmia criatórias. Então, aí um exemplo que às vezes eu dou, que é muito negado e de forma anticientífica dentro de contexto do movimento feminista e tal, é a questão do dimorfismo sexual. Então, em um artigo anterior eu falei sobre esse ponto. Então, citando aqui um biólogo que estuda comportamentos sociais do gênero homo. Uma das mais robustas descobertas da psicologia evolucionária está de que a mente humana, a mente, não só o corpo, é sexualmente dimórfica, com sexos diferindo, na média, em uma variedade de traços de temperamento e cognição. Diferenças sexuais nesses traços podem plausivelmente ter efeito substancial sobre comportamento social e padrões sociais. Então, o pessoal da teoria queer, por exemplo, detesta a psicologia evolucionária, porque ela tem várias teorias e está explicando muitas das diferenças de homem e mulher em bases científicas. Não é só a construção social. Então, Browning sumariza alguns dos resultados dessa literatura sobre o dimorfismo sexual humano com resultados estatísticos. Homens são mais direcionados para a competitividade, dominância e luta por status e mulheres apresentam maior tendência pró-social. Homens exibem mais preferência para assumir riscos físicos e não físicos. Eu li um estudo no final do ano passado muito interessante que mostra que o nível geral de medo das mulheres é maior do que os homens, em regra. Aí alguém pode pensar assim, isso é um defeito, então, os homens são mais corajosos e as mulheres medrosas. Não, não tem nada a ver. É porque como, por razões biológicas, os homens tinham que assumir riscos associados com guerra e caça, então eles têm que ter uma percepção do perigo reduzida. Então, não é que a mulher é medrosa porque é medrosa, é porque a percepção do risco é mais aguçada. Mas por que a percepção do risco das mulheres é mais aguçada? Porque ela precisa trabalhar muito mais com a segurança do espaço imediato por causa da prole e por causa do alto investimento biológico na estrutura reprodutiva, que é um fato também da divisão do trabalho reprodutivo na espécie humana. O homo sapiens sapiens funciona desse jeito, parecido com outros primatas também. Então, existe uma forma de fazer essa divisão do trabalho e o investimento biopsíquico é diferente. Então, aí você pensa assim, por que o homem, quando está dirigindo, se submete a situações de alto risco e tira fininho e mulher não faz isso? Aí você fala assim, não, isso é construção social. Não é. Existe evidência estatística sólida que não é estatística e em termos de amplitude no mundo. Não é. Tem uma base biológica e possivelmente uma base evolutiva para esse negócio. Então, assim, tem outras diferenças. Mulheres exibem mais interesse e disposição para cuidar de crianças e de pessoas em geral e homens são mais orientados para objetos e processos impessoais. Mulheres superam os homens em memória espacial e localização de objetos e os homens superam as mulheres em algumas tarefas espaciais com percepção tridimensional e targeting. Mulheres tendem a ser melhores na computação matemática e os homens superam as mulheres na abstração matemática. Então, por isso, tem muitas atividades em que as mulheres geralmente são melhores na matemática, mas geralmente tem mais matemáticos criativos no registro da tradição científica do que mulheres. Isso é simplesmente também um fato. Então, na média, tem mais mulheres boas de matemática do que homens. Olha que paradoxo. Então, digamos assim, que os homens são inferiores às mulheres. Só você lembrar da sala de aula sua. geralmente funcionava assim. Um monte de menino que não entendia nada de matemática, os meninos medianos, as meninas melhores do que toda a média dos meninos, mas costumava ter um ou dois meninos que eram os cabeçudos de matemática que faziam tudo. E aí os caras foram olhar estatisticamente e descobriram que isso se repete mesmo. E não é só uma questão de educação, não. São os focos. A abstração matemática é diferente de computação contínua. Então, as mulheres são melhores para fazer a computação e os homens são melhores para fazer a abstração. Então, daí isso gera efeitos diferentes. Aí você vai querer o quê? Resolver isso na marra com política social de equalização? Não vai dar certo, porque isso tem a ver com o cérebro diferente, tem a ver com o impacto do hormônio na construção do cérebro masculino e feminino já na gestação e não depois. Ok? Enfim, existem essas diferenças. Os homens superam substancialmente as mulheres na compreensão de processos mecânicos na promoção de 8 para 1 e as mulheres superam os homens nas habilidades verbais, incluindo soletração gramática e memória verbal. Então, isso também é resultado estatístico. Então, gente, daí que tem o tal paradoxo da igualdade que acontece em alguns países, mas um exemplo principal parece que é a Noruega, que são países que aumentaram muito já há várias décadas o acesso igualitário de homens e mulheres a várias profissões. Então, tirou os estereótipos para as pessoas escolherem. Então, depois de uma geração inicial em que você tem uma rápida equalização, então, em várias profissões você tem o mesmo tanto de homens e mulheres, depois divide radicalmente. E aí, a Noruega, que tem um dos mais altos níveis de igualdade de gênero, as mulheres escolhem profissões muito diferentes dos homens. Então, esse é um problema para a teoria de gênero. Por que isso acontece? Isso acontece porque existem tendências naturais. E depois que a poeira do conflito ideológico abaixa, naturalmente, os indivíduos começam a buscar essas atividades distintas. Gente, a Alessandra está... já está me mandando parar, então eu vou parar. Gente, o sexo... Aqui, atenção para isso, a base principal da diferença. O sexo que realiza o maior investimento parental se torna uma fonte pela qual os membros do outro sexo irão competir, levando à seleção de machos competitivos inclinados a múltiplos acasalamentos, no caso de homens, e no caso das fêmeas, essa estratégia seria inútil, de forma que suas preferências por um macho potencial envolvem sua habilidade e disposição de investir na parceira e na prole, forçando um comportamento monogâmico. Então, existem... Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem textos recentes bem legais discutindo isso. A importância da monogamia para criar o perfil de indivíduo moral e prosocial que a gente tem hoje em dia. Essa tensão que existia aí, que tem uma base biológica de homem e mulher, ela é resolvida em uma espécie de acordo de cooperação. E esse acordo de cooperação, isso é a explicação científica da coisa, esse acordo de cooperação que resolve as tensões e faz com que os dois se complementem, é o que nós chamamos de casamento. É um salto que a raça humana experimentou em que ela não funciona mais como os animais, porque tem uma dimensão moral coordenando as relações, mas é uma solução que, de repente, os dois encontraram seu lugar e reconheceram as diferenças, por assim dizer, e cederam coisas. E aí você tem esse acordo. Então, o casamento, atenção para isso, a gente diz biblicamente que Deus criou o casamento. Aí o pessoal diz, não, é a construção social ocidental, a Marilena Schaui diz que é coisa burguesa. Não, tem uma base natural. O casamento não é meramente natural, mas ele tem uma base natural. E ele resolve essas diferenças. Então, seguindo. Bom, eu vou pular esse estrégo. Gente, lá em Brumadinho foi a mesma coisa. A maioria das pessoas trabalhando naquelas atividades pesadas lá de resgate, com exceções honrosas, mas fazendo as atividades mais arriscadas e pesadas, eram homens mesmo. E assim também você tem essa distinção. Em situações de crise, em que os artificialismos da civilização moderna são suspensos temporariamente, então fica muito clara a complementaridade e a diferença de homem e mulher. E o homem faz algumas coisas e a mulher vai fazer outras coisas mesmo. Então, aí os papéis se diferenciam. Às vezes os crentes falam assim, ah, mas cadê a base bíblica da diferença dos papéis? Meu irmão, você não vai achar um versículo bíblico te dizendo o que o homem tem que fazer e o que a mulher tem que fazer. Então, você tem que combinar o que a Bíblia ensina sobre isso com o que a gente sabe por outras fontes, pelo conhecimento da natureza, pelo senso comum, enfim, por ciências humanas e a gente tem boas razões para entender que tem diferença e diferença de papéis. Daí a ideia de complementaridade. Gente, a regra três e agora está pertinho, amor, estou acabando. Regra três. Vamos lá, Cristo e gênero. Então, veja só o que diz Christian Smith, o sociólogo que eu falei, que escreveu sobre a sociologia moderna. O sacro projeto da sociologia, e isso vale para a cultura queer também, acredita que os seres humanos não têm um fim ou um propósito especificado pela natureza da realidade, que pessoas deveriam ser livres para ser e fazer o que desejam ou escolhem individualmente. O personalismo, e aí, na verdade, está falando da visão cristã da pessoa, o personalismo, em contraste, acredita que em um telos humano natural, telos é um fim, gente, um destino, um fim humano propriamente bom em direção à qual as pessoas devem aspirar e viver. A vida é uma missão a ser buscada e não uma série de limitações das quais se emancipar. Então, isso é crucial. Cristão vai pensar sobre gênero, especialmente as irmãs que estão sendo bombardeadas por amigas feministas a partir do discurso moderno da emancipação, como se isso fosse a chave para você achar seu eu. Atenção, se você é cristão, você sabe que não é assim, porque é na imitação de Cristo que você vai achar seu eu, e não na mera luta por emancipação. Agora, seguir a Cristo, a gente tem exemplos históricos, vai conduzir a emancipação, mas emancipação no sentido bíblico não é a mesma coisa que a recusa das características biológicas, biopsíquicas, naturais, e assim por diante. Não é isso. Emancipação no sentido bíblico tem a ver com você cumprir sua vocação. Vou te falar um exemplo assim, é o exemplo bíblico máximo disso aí. Para que, quando Moisés foi falar com o faraó para deixar o povo de Israel ir, em nome de Deus, qual que é a ordem que Deus deu? Era para o povo sair do Egito para fazer o quê? Quem lembra? Adorar a Deus no monte. Para eles adorarem a Deus. Então, você não é emancipado, simplesmente. Você é liberto de uma escravidão que te impede de atingir o seu propósito. E se você não tem uma visão da realidade adequada e não tem a visão de propósito, você vai entrar em parafuso, porque emancipação vai ser o quê? Tentar produzir o infinito, mas só Deus é infinito e você vai destruir o mundo ao seu redor. Pode seguir. Vejam só o que diz um filósofo contemporâneo aí, Paul Riquet. A reflexão deve humilhar a consciência e interpretá-la através de significações simbólicas vindo de trás para frente e baixo para cima. Em suma, a reflexão deve envolver arqueologia e escatologia. O que é isso? Interessante o que ele está falando. Está falando aqui, é o lado cristão do Paul Riquet falando. Seguinte, você quer se achar na vida? Você quer se achar na vida? Como você vai se achar na vida? Você tem que olhar de onde você veio e entender para onde você está indo. E aí você faz uma triangulação aí e você se identifica, se acha. É assim que você se acha. Então, em termos da discussão que a gente está fazendo, você quer entender masculino e feminino, então você tem que olhar para a criação e olhar para Cristo. É isso que você tem que fazer. Tem que olhar para trás e para frente, para cima e para baixo. De onde a gente veio? Criação, ordem criada, tem biologia por trás disso, a biologia não é ruim, ela é boa. O que tem por trás? Mas não acaba aí. Então, também, nós não estamos só naturalizando a coisa, porque masculino e feminino ainda vão ser encontrados lá na frente, não é só lá atrás, é lá na frente. E quem está lá na frente? Cristo e a igreja estão lá na frente, suas referências para a gente entender o que é masculino e feminino. Então, vejam o que diz Oliver O'Donovan também, um teólogo evangélico contemporâneo de Oxford. A ética cristã também olha para trás e para a frente, para a origem e para o fim da ordem criada. Ela respeita as estruturas naturais da vida no mundo, ao mesmo tempo que contempla à frente a sua transformação. O que é isso que está na frente? Então, gente, vocês lembram que eu botei esse texto bíblico lá no começo, agora eu pus de volta aqui. Se vocês olharem para esse texto, vocês vão perceber o seguinte, Paulo diz Cristo e a igreja, são referências para a gente pensar marido e mulher. Passa para o próximo slide. O que Paulo vai dizer depois daqui é que eu cortei o slide, é o seguinte, deixará o homem seu pai e sua mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne? O que ele diz depois? Vamos lá, gente. Ajuda a interpretar o que está antes. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Olha que legal. Paulo vai lá em Gênesis. Ele pega Gênesis e diz o seguinte, qual é a relação de homem e mulher? Então você tem que olhar para Gênesis. Só que o próprio texto de Gênesis, de acordo com Paulo, era uma antecipação do que Deus ia fazer depois com Cristo e a igreja. Então Paulo faz exatamente esses dois movimentos. Ele olha para trás, para Adão e Eva, e olha lá para frente para Cristo e a igreja. Então Adão e Eva significa que a diferença de masculino e feminino, do sexo e do gênero que a gente recebeu, ela é essencialmente boa, ainda que o pecado tenha corrompido, mas ela é uma criação. Então você não vai se libertar negando masculino e feminino e negando que tem diferença de papéis, de temperamentos e tal. Não vai se libertar por esse caminho. Agora, por outro lado, a regra para você saber o que você faz com essas diferenças de temperamento, de capacidades, de gênero, de... Enfim, todos esses conjuntos de diferenças, você precisa olhar para Jesus e para a igreja para você saber o que você vai fazer com isso. Porque eles são a referência do que fazer com a sua macheza e com a masculinidade e, igualmente, com a feminilidade. Agora, eu vou terminar com essa citação aqui de Paulo, que ela é surpreendente. Porque depois de, em alguns textos como Efésios, masculino e feminino são afirmados e Jesus é tomado como exemplo, Paulo diz que em Cristo não há judeu, grego, escravo, livre, homem nem mulher, pois todos são, todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, vejam, existe um lugar em que a diferença de gênero é transcendida. Existe esse lugar. Mas vamos entender isso. O anticristo é justamente aquele que nega a criação. ele parece o Messias, mas não é o Messias. E o anticristo hoje diz exatamente que a gente pode abolir o masculino e o feminino. Porque eles não importam. Mas isso é a negação da criação. Existe, sim, a transcendência, o lugar em que não é importante ser homem nem mulher. Existe o mais do que isso. Mas você não vai encontrar isso andando para trás, você vai encontrar isso andando para frente. Então, é na medida em que cada um cumpre o seu papel em obediência a Jesus, é que aquilo que é mais do que sexual pode aparecer. Então, existe um caminho, sim, para, digamos assim, de transcendência. Essa é a melhor palavra. Gente, então, em síntese, a gente concluindo aqui, o que eu quis colocar para os irmãos? Categorias para você pensar complementaridade. Então, as categorias são três. A primeira, eu chamei de analogia. Quem eu sou não é só eu que digo. O outro participa da definição da minha identidade. Lembra da trindade? O outro participa. Esse é o problema básico dos modernos. Então, isso significa que nem o homem nem a mulher devem pensar que eles têm que se isolar para encontrar sua autonomia e sua liberdade pensando que depois vai haver harmonia. Então, não é esse o caminho. Segundo princípio da criação. existe uma base natural por causa da criação para a diferença de masculino e feminino e, na medida que isso tem sido confirmado pela ciência moderna, a gente precisa levar isso a sério e não comprar o discurso queer da ideologia de gênero. Tem que considerar a natureza. Agora, terceiro, para a complementaridade no sentido intencionado por Deus se realizar, não basta você olhar para a biologia. Você tem que aceitar a biologia, mas você tem que olhar para Cristo e a igreja. E o que está escrito lá em Efésios sobre os papéis do homem e da mulher. Então, gente, isso é o quê? São três critérios para vocês entenderem o que é a posição complementarista. E essa posição, que é a que a gente tem adotada na Igreja de Esperança, é diferente da posição igualitarista, que vai dizer que você, o mais importante é o que está aqui em Gálatas. O que a gente vai dizer? Que para chegar em Gálatas e na transcendência de homem e mulher na igreja, a gente vai chegar lá passando primeiro pela complementaridade. Existe o igualitarismo, digamos assim, a igualdade, mas ela não vai ser encontrada na negação da complementaridade. Ok? Então, esse é o ponto, na verdade, que a gente está fazendo aqui. Apresentando, de uma forma mais oficial, qual é a visão que a gente tem na igreja sobre homem e mulher e complementaridades. amém. Amém. Aplausos. 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 Aplausos.